Slenderman, aqueles que ouvirem as três badaladas aceitam o convite dele. Com uma parceria com o Dimensão Inexplorado do Valdir Lise, certo? Do Dimensão Inexplorada. Cada conto, cada história louca, mano, vai lá no Facebook, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? A informação da página no Face e também outras pessoas anônimas vão também dar os seus contos e eu vou contar essas histórias aqui, do jeito sou vica de ser, né? Mas é bem assustador. Vamos começando com o Slenderman. O Slenderman, nada mais nada menos, que é um homem gigantesco, né? Que aparece num sonho, ceifando a vida das pessoas. Sim, um homem magro e alto e sem rosto. Aparecendo em diversos cenários mais escuros possíveis e ceifando a vida das pessoas. Infelizmente, algumas coisas saíram do controle, né? Eu já vou falar referente a isso já. A primeira parte foi que é um conto vindo da internet, o Slenderman. E ele acabou virando espessa da cultura pop, vamos colocar assim, né? Assim como o nosso querido Mike Myers do Halloween e o nosso Jason, né? Sim, o Sexta-feira 13. Ha, ha, ha. Embaçado, cara. Slenderman é um homem, como eu já disse, é um homem alto e magro que sai tentáculos de suas costas. E acaba ceifando. Existem as palavras para poder puxar esse cara, esse cara sinistro do mundo. Lá, é ali, sim, lá embaixo. E muito macabro, bicho. Infelizmente, também tem outras coisas. Como além do jogo, também virou filme. Beleza? Em 2018, né? O nome do filme é Slenderman Pesadelo Sem Rosto, certo? Por que será, né? Mas um filme... Bom, até para se assistir. Se você quiser tomar um sustinho aqui e outro acular, vale a pena. Tá? Quer procurar também o jogo do Slenderman? Tá aí disponível. Só achar o jogo do Slenderman que você vai se arrepiar da mesma forma. Sem falar também do seguinte, cara. Esse filme teve um relato, uma coisa que realmente aconteceu nos Estados Unidos. Três garotas, no aniversário de uma delas. Na festa, no aniversário da festa do pijama. E essas garotas resolveram fazer travessuras. E a travessura foi a mais macabra possível. A garota foi esfaqueada pelas amiguinhas. Que coisa, não? Será que foi por intermédio de Slenderman? Será que Slenderman entrou na cabeça dessas crianças? Para que elas pudessem fazer besteira? Isso fica no seu entendimento. É embaçado, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro conto da Taverna da Sovika, terrorizante. Que é e foi Slenderman. Tá? Ser o Laika Pro. Beber na Taverna da Sovika. Porque aqui, além da loucura, o medo também está no ar. E aí, por favor. Que é isso aí?